Olá, bom dia! Um bom dia na paz do Senhor Jesus! O nosso Café com Deus inicia-se aqui. Acompanhe, compartilhe com seus amigos, porque tem bênção de Deus para a tua vida. Hoje, dia 11 de novembro, lidere as suas decisões. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Provérbios 4 e versículo 7. É muito comum ouvirmos que conhecimento é poder. Contudo, conhecimento desprovido de sabedoria é vão e pode ser empregado de forma errada. Deus nos chama para sermos poderosos, mas não de acordo com o sistema deste mundo. A nossa sabedoria não vem de dinheiro, trabalho, beleza e elegância. ou de qualquer outra coisa, mas tem origem em Deus. Ter fé e sabedoria é mostrar coragem diante de situações sombrias. Como filhos de Deus, temos a garra, a força, dadas por Ele para enfrentar e superar as noites escuras desta vida. Não deixe que os outros escrevam a sua história e façam chegar aonde eles querem que você chegue. Tudo que vem de Deus passa pelo teste do tempo e se cumpre no momento certo. Você vai chegar ao lugar em que Ele preparou para você. As promessas de Deus nunca morrem e o tempo que Ele nos dá antes de alcançar ao seu destino profético é fundamental para você adquirir sabedoria e maturidade a fim de ser capacitado, preparado para cumprir com maestria o propósito da sua vida planejado pelo Pai muito antes de você ser concebido. Entre as principais virtudes da sabedoria estão a paciência, a sinceridade são fundamentais para você ter resiliência. Durante a minha caminhada passei pelo teste do tempo e foi fundamental às vezes eu não entendia. Hoje, quando vejo o caminho percorrido percebo que a cada desafio foi fundamental para as decisões que exigem de mim sabedoria. Em Tiago 1 e 5 o Senhor nos instrui acerca de pedirmos sabedoria se alguém de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente. Quer tomar decisões assertivas na vida? Peça sabedoria ao Senhor. Agir com sabedoria é fundamental para o seu propósito. Amém. Amém.